Os 5 minutos com meu amigo Francisco, cada dia uma pequena oração, 16 de janeiro. Também encontramos Jesus naqueles que tem mais necessidade. Quem nos dizia que encontramos Jesus nos que tem mais necessidade? Perguntou o Papa às crianças presentes. Madre Teresa de Calcutá, responderam elas. Oração. Eu sei, Senhor, que não posso fazer tudo o que ela podia fazer pelos necessitados, mas lhe prometo procurar alguma criança que esteja necessitada para ajudá-la com minhas próprias coisas.